Olá gente, boa tarde para vocês, estamos aqui gravando esses vídeos para dar nossas condolências aos nossos irmãos Gaú, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando por uma situação muito difícil, então nossas condolências aos amados irmãos do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, povo maravilhoso, povo trabalhador, mas está passando por essa situação drástica, uma enchente de grandes proporções ao nosso irmão Gaúcho, que Deus possa ter misericórdia, usar da sua misericórdia, que Deus possa fazer com que todos possam superar essa situação, essa situação difícil, não é nada fácil a pessoa perder tudo que tem, em meio a tempestades, não é nada bom, então nossos sentimentos ao povo do Rio Grande do Sul, que está passando por esse momento, um momento sem precedentes, podemos assim dizer, momento dor, sofrimento, momento dramático, então vai nossas sinceras condolências às famílias e lutadas naquele estado maravilhoso, estado do Rio Grande do Sul, povo gaúcho, meus amados irmãos, oremos por esse estado, peçamos a Deus, a sua misericórdia, por esse povo que está no momento sofrendo muito, momento de dor, amém.